Fala rapaziada, começando mais um vídeo, sejam bem-vindos em meu canal, meu nome é Fernando Tô aqui na BS esperando o Fabiano Pra nós dar um rolezinho Tô filmando hoje numa resolução diferente pra ver se melhora a imagem Tô comparando mano, aí vocês vão me dando feedback aí Se ficou melhor, se não ficou Beleza Aê ele aí, ó Bora Sustão, velho A motoca dele com o eliminador de rabeta ficou bonita, hein A-lubb 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 Isso é doido! Marsha! 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 Pra bater um bicho na minha viseira aqui pra sujar. Oh, é difícil demais, viu? Atrapalha a visão da gente esses bichos, velho! Buf, é o estoy porcão ca moita dan, velho! Sen lop! Há azi pe pocão ca moita dan, velho! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, nunca esse pipocão cabuloso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau. E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?